Olá, meus caros, eu estou hoje aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito de mais um aspecto que está envolvido naquele tal do RERCET, que é o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. Antes de entrar nesse assunto, a gente vai falar agora a respeito dos bens que estão em nome de Interposta Pessoa. Eu quero dizer para você que nós gravamos vários vídeos sobre essa questão. Como o assunto é longo, a gente fez vários vídeos curtinhos, fomos meio que dividindo os assuntos em vários vídeos. Então, todos no nosso canal do YouTube, está aqui o Victor, está colocando o youtube.com.br Sevilha Contabilidade, basta clicar aqui, você vai para o canal, lá você vai achar todos os vídeos, vai achar o conteúdo completo. Quero também te fazer um pedido, se você quiser assistir a lista completa, porque lá você vai achar os vídeos soltos. O Victor fez também uma lista com todos eles, você clica na lista e assiste todos. Está aqui o link com a lista de vídeos que fala sobre o RERCET, aí você vai poder assistir todos de uma vez. Bom, muito bem, falando sobre essa questão de Interposta Pessoa, eu preciso orientar você na seguinte direção. Pode acontecer, porque o RERCET, vamos só fazer um breve resumo, o RERCET é um regime especial que tem por objetivo regularizar a questão cambial e tributária de bens que você tenha no exterior, seja você uma pessoa, seja você uma empresa, e que não foram declarados para o governo brasileiro. Esse RERCET, ele é um, portanto, um procedimento através do qual eu digo para o governo brasileiro quais são os bens que eu tenho lá fora e que eu não contei anteriormente para o governo brasileiro, porque o governo brasileiro não sabia que eu tinha. Neste momento de fazer a declaração, o que a legislação determina, quem aprovou isso foi a Lei 13.254, a lei diz o seguinte, você tem que declarar os bens que estão no teu nome, então, por exemplo, se eu tenho uma conta corrente no exterior no meu nome, tenho que declarar essa conta corrente no exterior. E também eu tenho que declarar os bens que estão no nome do que a legislação chama de Interposta Pessoa. É um nome pomposo, mas que na verdade, vou usar uma linguagem mais popular, é quando um bem está no nome de um laranja qualquer, ou coisa que o vale. Então, imagina o seguinte, eu tenho dinheiro no exterior, mas o dinheiro não está no meu nome, está no nome de uma empresa que eu abri só para pôr o dinheiro no nome dessa empresa. No final das contas, o dinheiro efetivamente é meu, quem aproveita o dinheiro sou eu, quem usa o dinheiro sou eu, quero regularizar essa situação. Eu pego esses bens e coloco na minha DERCAT, a DERCAT é a Declaração de Regularização Cambial e Tributária. Então, eu incluo esses bens e digo, olha, esse bem, essa conta corrente, por exemplo, está em nome de tal empresa que é minha também, mas o dinheiro é meu, eu quero regularizar esse dinheiro em meu nome. Esse é um processo que é possível fazer, não tem nenhum impacto criminal nisso, porque a Lei 13.254 perdoa os crimes de sonegação tributária que tenham acontecido, então você não tem nenhum impacto criminal em relação a isso e regulariza também os bens que estão em nome de Interposta Pessoa. É lógico que tem uma série de detalhes, né? Para se aprimorar um pouquinho mais, precisa analisar cada situação, mas em linhas grossas é isso aí. Os bens que são seus, mesmo estando em nome de Interposta Pessoa, você deve colocar nessa tal de DERCAT, que é a Declaração através da qual você faz opção do Regime Especial de Regularização. Essa DERCAT tem que ser apresentada até 31 de outubro de 2016, vou dizer assim, depois de amanhã praticamente, o prazo parece grande, mas não é, é um prazo pequeno. E se você precisar de ajuda para regularizar, para preparar sua DERCAT e tudo mais, nós aqui da Sevilha Contabilidade oferecemos esse serviço. Você pode contratá-lo ligando aqui para São Paulo, 11 2879-6682, ou também, se você preferir, mandando um e-mail para nós, está aqui o e-mail, contato.sevilha.com.br. O Vitor preparou também um material que está disponível, ainda falando sobre o RERCAT inteiro, não só sobre Interposta Pessoa, que está na nossa página da internet, o Vitor está botando o link aqui para você. Se você clicar, abre lá uma apresentação de slides e você vai ter todos os slides do começo até o fim, tudo que você precisa saber a respeito do RERCAT. Terminal, o Vitor está me incentivando a convidar vocês a fazerem duas coisas. Primeiro, se você gostou do vídeo, clica no gostou, tem um botãozinho, tem um thumbs up aí embaixo, algum lugar aqui embaixo, clica nele aí para você poder mostrar que gostou e se inscreve no nosso canal. O Vitor vai botar um link aqui, pode ser aqui, Vitor? Pronto, ele vai botar um link bem aqui, assim, olha, você clica aí e vai para a página de descrição, se inscreve no canal, que aí tudo que a gente posta você é informado e pode acompanhar também. Obrigado pela sua audiência, viu? Até breve. Sevilha Contabilidade Nós vendemos tranquilidade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho